E eu vou convidar à mesa a Camila Caldeira Nunes, pesquisadora, professora socióloga, por favor. Rodrigo Weber, pesquisador. Essa atividade é de segurança pública pensada pela esquerda. Também tenho a participação do Sotorial Estadual de Segurança Pública do PT de São Paulo, da Secretaria de Movimento de Pares. E meu nome é Bidael, sou integrante desse setorial, militante do PT, estudante de pós-segurança pública pela Cadepó de São Paulo. E atuo no sistema prisional já há 21 anos, já executei atividades de segurança, atividades de inteligência. E os trabalhos dos nossos próprios palestrantes, eles vão muito de encontro à realidade do sistema. Camila, eu chamo a Camila de minha mestra, porque a gente, nas nossas conversas, encontrei no trabalho dela o que se encontra, o que ocorre justamente dentro do sistema prisional paulista, com a facção, com o PCC. Por mais que a velha mídia que está aí tem, quando vai passar as ocorrências que envolvam a facção, eles não citam, eles falam a facção que está dando dentro dos presídios, eles evitam incitar até para fazer a famosa blindagem ao PSDB. Não há de se disfarçar isso. E, enfim, a facção, ela foi tomando conta dos presídios, ela fez aquilo que o Estado, enquanto o EIT, não conseguiu fazer. Ela ocupou os espaços, ela acabou fazendo até a defesa dos internos. Em algumas entrevistas, conversa com a nossa mestra, conversando com os sentenciados, o porquê, até, nesse caso, era um sentenciado que tinha uma onimusidade contra o PCC, mas ele foi sincero. Ele falou, senhor, a facção, ela acabou fazendo aquilo que o Estado não fez, que foi protegendo a gente daqueles que faziam os abusos dentro do sistema, que eram os próprios presos. Então, não vamos delongar muito, porque a palestra aqui é dos nossos palestrantes e vamos seguir as nossas atividades. Weber? Deixa eu, deixa eu, Camila. Bom dia a todos. Agradeço ao convite para participar desse debate tão importante. Agradeço ao Abdael, à Jaqueline, ao Paulo, a todos que estão à frente da organização desse evento. Para mim, é um prazer estar aqui e poder contribuir com essa discussão que é essencial, sobretudo num momento como esse que nós vivemos, num contexto de uma grande ameaça a muito dos poucos direitos que temos conseguido conquistar até aqui. Então, acho que esse debate é muito oportuno e ainda mais nesse momento. Na apresentação da Jaqueline, ela pontuou alguns dados do sistema prisional. Então, aqui eu não vou me focar nos dados que já são até relativamente de conhecimento mais amplo. Quer dizer, os dados, aqui a gente tem acesso, os dados que nos são apresentados e que a gente... Nós não temos outros. Então, eu acho que só queria ressaltar que, como a Jaqueline mostrou, o Brasil tem uma taxa de encarceramento relativa, ou seja, por 100 mil habitantes, que vem crescendo nas últimas décadas. Mas, se nós pegarmos o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo consegue superar o Brasil em muito na taxa relativa de encarceramento. Aos últimos dados que eu tive acesso, se não me engano, são de 2012, a taxa por 100 mil habitantes em São Paulo, ela chega a quase 500 presos por 100 mil habitantes. A média brasileira, não sei se a Jaqueline tem esses dados, se é alguém de cabeça, ela é em torno de 110, 115 presos por 100 mil habitantes, mais ou menos. São Paulo tem um terço da população carcerária nacional. Se o Brasil, hoje, deve passar de 600, deve ter em torno de 630 mil presos, São Paulo tem mais de 200. São Paulo deve estar com 230 mil presos, mais ou menos. E eu estou fazendo uma... Porque, das últimas vezes que eu consultei, estava em torno de 210. Como já faz alguns meses, então, eu já estou jogando que eu sei, sabe que o processo de encarceramento, ele continua a todo vapor, no Brasil inteiro, mas em alguns estados com mais velocidade, com mais intensidade, São Paulo, certamente. Aí, sim, é a locomotiva nesse processo. Então, eu vou procurar abordar mais os aspectos qualitativos, porque os quantitativos, acho que a Jaqueline, ainda que rapidamente, os mais importantes, ela evidenciou aqui que a maior parte dos crimes contra o patrimônio e de crimes relativos à lei de drogas, a maior parte de negros, sobretudo considerada a população, a proporcionalidade da população. A prisão, ela é um grande paradoxo, ela é cercada de contradições e paradoxos, desde o seu nascimento. O Michel Foucault, que é um pensador francês, ele fala que a prisão já nasceu com... Ela já nasceu com problemas. Desde quando a prisão é criada, no século XVIII, a maneira como ela é pensada hoje, como um sistema para punir, como uma punição em si mesma, ela já surge com propostas de reformas. Então, a ideia de reformar a prisão, ela é constitutiva do próprio nascimento da prisão. É por isso que hoje não é mais possível a gente discutir o problema da prisão dessa perspectiva. Nós temos que reformar o sistema prisional, nós temos que construir mais prisões para que dar melhores condições para os presos, para diminuir a superlotação. Não. Desde o século XVIII se discutem reformas da prisão e isso, de fato, é apenas um discurso ideológico que serve para legitimar a prisão. A prisão não pode ser reformada. Ela é o que ela é. Bom, então, um dos grandes paradoxos que surgem com o nascimento da prisão é o seu suposto objetivo de punir e, ao mesmo tempo, ressocializar. Ora, como é que vai a ideia de... Bom, tem graves problemas na própria ideia de uma ressocialização. Para deixar um pouco de lado as questões mais teóricas, mas como é que vamos pensar em ressocializar alguém ou prepará-lo para retornar ao convívio social de uma maneira, digamos, mais saudável, se nós estamos justamente isolando esses indivíduos da sociedade? Então, essa suposição de que a prisão tem o objetivo de ressocializar é uma outra grande mentira que só serve, mais uma vez, para legitimar a própria prisão naquilo que ela é. Um outro paradoxo, uma outra contradição está na ideia que a Jaqueline mencionou e a Vilma também mostrou na pesquisa que foi feita pela Fundação Perseu Abramo de que a prisão é vista como a resposta para o aumento da criminalidade, como resposta para o aumento da sensação de insegurança, que, claro, não são a mesma coisa. A sensação de insegurança varia diferentemente do próprio aumento das taxas de crimes. Enfim, elas não são a mesma coisa, mas a prisão é vista como solução para esses problemas. Só que todas as taxas, toda a pesquisa que fizemos, seja nacional, seja estadual, mostra que nós aumentamos o encarceramento e a sensação de insegurança não foi reduzida, assim como as taxas de crimes, sobretudo os crimes contra o patrimônio, eles também não foram reduzidos. Então, mas a prisão, ela continua sendo colocada no discurso político, principalmente, e também na opinião de boa parte da população como uma solução para os nossos problemas. Bom, mas quanto mais se encarcera, maior são demandas por mais encarceramento, por mais prisão. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar esse problema de pensar qual que é o, no fundo, então, qual que é o desfecho disso? Qual solução nós estamos pensando para isso? Um outro dilema, a ampliação dos recursos que são investidos, entre aspas, no sistema prisional, obviamente que ela implica em uma redução de recursos investidos em outras áreas. Ou seja, nós estamos ampliando um problema de dois lados, no sentido de ampliar o encarceramento e no sentido de reduzir investimentos em outras áreas prioritárias, como educação, saneamento, etc., etc., etc. E o dilema, digamos, quarto, que eu elenquei rapidamente aqui, que tem a ver com o que o Abdael mencionou na apresentação dele, que foi o foco da minha última pesquisa, na pesquisa do meu doutorado, na verdade, que é a prisão como uma instituição que, no fundo, ela articula o chamado mundo do crime, o crime urbano, o crime de tráfico de drogas, os crimes contra o patrimônio. A prisão é o grande locus de encontros de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas com atividades ilícitas, dos mais variados níveis de envolvimento. Pode ser aquele envolvimento eventual ou aquele que já está, tem uma trajetória, uma vida inteira, no crime, como eles dizem, a prisão é o local onde essas pessoas se encontram. E eu acho que aí esse é o principal efeito da prisão sobre a criminalidade, sobre a violência e sobre a segurança pública hoje. Justamente porque a prisão é esse local de encontro, esse locus de articulação do mundo do crime, é que a prisão, aqui em São Paulo, ela foi o local de nascedor, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro também, em outros estados agora também, mas em São Paulo, mais especificamente, a prisão foi o local onde se criou o grupo, o que é considerado um dos mais organizados, articulados, etc., o primeiro comando a capital. Como o Abdael mencionou bem, a minha pesquisa de doutorado foi exatamente sobre a questão do PCC aqui em São Paulo. O que eu queria ressaltar é nem tanto falar de forma mais detalhada da atuação do PCC em si, que eu acho que não é tanto a nossa proposta aqui, mas é mais pensar como é que foi a prisão que produziu o PCC. Foi justamente as condições de encarceramento, os processos de intensificação do encarceramento, que ocorreram no Brasil inteiro, mas em São Paulo com uma velocidade muito maior, foram justamente essas políticas, a prisão pensada como o centro de uma política de segurança, que tem, como a Jacarine colocou, a polícia militar como protagonista, e a prisão vista como um instrumento dessa política de segurança, um instrumento prioritário para reduzir essa violência, ela acabou se constituindo um grande vetor de violência, um grande vetor do que a gente pode chamar de uma criminalidade, embora a gente, às vezes, não goste de usar esses termos que mais estigmatizam as pessoas, mas, enfim, é mais simples aqui na fala. Bom, o PCC surge justamente, de um lado, desse processo de encarceramento, que tem lugar em São Paulo a partir da década de 90, e, de outro lado, das condições desse encarceramento, porque a prisão, ela é prisão, ela nunca vai ser boa, só que ela pode ser pior, em alguns momentos e em alguns lugares. E é evidente, é até óbvio, mas só para ressaltar, quanto mais você encarcera, quanto mais pessoas você coloca atrás das grades, é evidente que as condições, que já são péssimas no Brasil, historicamente, as prisões sempre tiveram péssimas condições de salubridade, habitação, etc., Quando você intensifica esse processo de encarceramento e a população, ela se torna uma hiperpopulação carcerária, as condições já precárias se deterioram ainda mais. A superlotação em cada uma das celas, a comida, a alimentação, direitos básicos, até o espaço de circulação nos pátios, até isso é apertado, foi ficando cada vez mais apertado ao longo da década de 90, não que o Estado de São Paulo não tivesse investido bilhões de recursos na expansão do sistema carcerário, mas isso mostra o quanto é uma falácia, mais uma vez, nós pensarmos em resolver o problema da prisão, construindo mais prisões. São Paulo, hoje, tem cerca de 160 unidades prisionais, 160. Se a gente for pegar o final da década de 90, não passava de 50. Então, isso mostra como a expansão do sistema, ao invés de resolver o problema, ao contrário, ela amplificou o problema. Muitos estudos, inclusive, de orientantes, de alunos da Jaqueline, mostram como essa ampliação, através, inclusive, da interiorização do sistema carcerário paulista, em direção ao interior, como isso, digamos, redesenhou um pouco o quadro, o contexto estadual, no que diz respeito à segurança pública. É um dos fatores essenciais para a compreensão dos grandes desafios que nós temos hoje na segurança pública. Eu penso que é justamente o papel que a prisão tem na segurança pública. Se até duas décadas atrás, uma década e meia, pensava assim, ah, prendeu, acabou o problema. Ah, então tem um criminoso, ah, o que está preso agora, né? Não, de duas décadas para cá, é óbvio que isso só tem, cada vez mais recentemente, tem ficado mais claro, né? Mas hoje está muito claro, muito evidente para todos nós, eu acho, né? Que prendeu, os problemas se amplificam, eles aumentam, né? A prisão, hoje, não transborda mais para a opinião pública, apenas nos momentos de rebelião, né? Nos momentos em que há uma, ali há uma ruptura da ordem local e vem, os telejornais mostram ali as cabeças penduradas, etc., né? Embora, obviamente, esteja um momento em que a sociedade lembra que tem ali as prisões. Mas, no cotidiano da segurança pública, hoje, sabe-se que a prisão lá tem um papel essencial, né? Porque, de dentro da prisão, saem ordens, de fora para dentro, saem ordens, vão ordens também. Então, a prisão, o dentro e fora da prisão, hoje, tem uma articulação essencial, que é essencial para compreendermos, muitas vezes, as crises que se detonam na segurança pública dos estados. E, aí, quando a gente está falando de estados, eu queria até ressaltar a questão das facções, né? Elas vão ter uma configuração muito diferenciada de um estado para o outro. Hoje, nós temos, em praticamente todos os estados brasileiros, facções, né? Que têm um alinhamento ou um desalinhamento maior ou menor com outras. Há configurações as mais variadas possíveis. Mas, uma coisa, a gente não há como perder de vista, né? Que o estado de São Paulo é o estado da Federação Brasileira, onde a facção, no caso, o PCC, de longe, em relação aos outros, está mais organizada. É o que eu chamo de uma hegemonia. É onde ela tem uma estabilidade muito, muito maior do que em outros estados. E, além disso, várias pesquisas indicam que o que o PCC tenta hoje é estar num processo de tentativa de nacionalização, né? E tem alianças ou disputas ou conflitos em vários dos estados. Ou seja, São Paulo exportou o PCC para os outros estados do Brasil. E isso, em alguns estados, tem produzido outros conflitos com as facções locais. Em alguns estados, tem produzido alianças que funcionam no sentido de uma aliança comercial, né? No fornecimento de drogas ilícitas, né? Enfim. E isso vai ter consequências diferenciadas em cada um dos estados brasileiros, em que essas alianças ocorrem mais ou menos pacificamente. Bom, um grande problema para a gente tratar, então, da prisão como articuladora dessa criminalidade, e, portanto, como produtora de violência, é a falta de transparência, né? Dos dados, a falta de transparência para abordar essa questão. E, mais uma vez, nesse sentido, eu destaco o papel de São Paulo. O estado de São Paulo, praticamente, blindou o sistema prisional. Ninguém, eu estou generalizando, mas ninguém mais consegue fazer pesquisas em São Paulo. Não se consegue adentrar o sistema prisional em São Paulo. Os funcionários, eu já fui chamada por dois sindicatos, né? Os sindicatos da agência de São Paulo é bastante desunido, né? Os agentes penitenciários em São Paulo são bastante desunidos a vários sindicatos, né? Enfim, mas eu já fui convidada por dois sindicatos para ir falar sobre o PCC em eventos dos funcionários, porque eles dizem que eles não podem falar sobre o assunto, porque, se falarem em público, eles são punidos pela Secretaria de Administração Penitenciária. Como eu não tenho nenhuma relação com ninguém, digamos assim, me sinto bastante à vontade para tratar de um tema, que foi minha pesquisa de doutorado, do qual eu já escrevi bastante, não tenho nenhum tipo de vinculação política, né? Então, me sinto à vontade para falar. Já fui convidada em vários momentos para falar a respeito. Então, isso demonstra o quanto o PCC aqui em São Paulo e as condições do sistema carcerário em São Paulo são mantidas, digamos, é como se fosse um tabu, você não fala sobre aquilo. O que importa aqui em São Paulo, né? Que é uma grande bandeira do governo estadual, na reeleição, enfim, nas reeleições, né? Que é das últimas décadas. É a eficácia na segurança pública, certo? Essa é a grande bandeira. Nós somos eficientes, nós reduzimos os homicídios, as prisões. Nós resolvemos os problemas das prisões, certo? Não tem mais rebeliões, nunca mais teve rebelião em São Paulo. Desde 2006, de fato, além de ter um outro caso isolado. Bom, o que está por trás disso, né? Que tem a ver com esse fechamento? Tem a ver que quem hoje mantém a ordem dentro das prisões aqui em São Paulo é o PCC, sim. Eu era membro do Conselho da Comunidade, da Comarca de São Paulo, que é um conselho que faz vistorias nos presídios até o mês passado. Qualquer unidade prisional que se vá, e o Abdel também sabe disso, não há como passar despercebido por esse fator. Não tem como, os diretores nem tentam negar porque é tão evidente que nem dá para dizer que não é assim, certo? Nem tem como discutir, né? Se a gente pode discutir a influência do PCC fora do sistema e a diferença entre os bairros, há muitas variações dentro do sistema em São Paulo, é inegável. Então, os presos dizem claramente para quem quer ouvir, dizem assim, nós não fazemos rebeliões porque não temos autorização para fazer. Porque a cúpula do PCC, por algum motivo, não autoriza a rebelião. Porque as condições de aprisionamento, elas são, estão cada vez piores. Então, não é que não tem rebelião porque agora as condições de encarceramento estão razoáveis. Ao contrário, nessas visitas que nós fazemos, por exemplo, nos centros de detenção provisória, que são os piores lugares, é onde a situação está mais grave. Só para dar um exemplo para vocês, para ter concreto do que eu estou falando, em celas que têm capacidade para 12 presos, tem 60. Tem alguns lugares em que há 60. A média vai, varia de 40 a 60, em espaços onde cabem 12. A comida, que é terceirizada em contratos que ninguém sabe como são feitos, ninguém sabe exatamente quem controla, a comida é algo assim, indescritível, horrível. Não há o kit higiene que a secretaria teve uma resolução no ano passado, regulamentando o que deveria ser entregue a todo preso, roupa, pasta de dente, sabonete, etc. Não existe também. Um preso recebe, alguns presos recebem, outros não, e ninguém sabe qual é o critério. Enfim, é uma série de questões. Não há remédios, não há atendimento médico. Nós já chegamos a acompanhar presos que morrem porque não tem atendimento médico e não pode também ser levado ao hospital porque não tem escolta, que é um outro grande problema. Para o preso sair da unidade prisional para ir para o hospital, ele precisa de escolta. A polícia militar fazia essa escolta. Sempre deu muito problema essa escolta. A polícia militar, obviamente, não gosta de fazer a escolta. E até que a SAP, a partir de dois anos para cá, tem contratado agentes de escolta. Mas agora, a gente achou que isso ia resolver, finalmente, o problema da escolta. Mas piorou porque não é suficiente. Então, às vezes, o preso está com consulta agendada, só para dar, é um exemplo, há dois meses, num hospital público, que já tem as dificuldades próprias, aí chega no dia da consulta, finalmente, ah, hoje não tem escolta. Não vai. Aí, bom, novo processo de agendamento e, muitas vezes, isso fica há anos. E a gente que está no sistema prisional, acompanha isso mais de perto, percebe as pessoas, elas vão morrendo, definhando, quando tem doenças degenerativas, como o câncer, por exemplo. Então, as condições do sistema hoje, eu acho que no Brasil inteiro, mas eu conheço mais de perto o sistema de São Paulo, elas são as piores possíveis. Então, se hoje, é um outro grande paradoxo aqui em São Paulo, e aí eu já vou finalizando, porque eu acho que a mais importante é o debate, eu não quero me alongar muito. Então, se hoje há uma aparente paz no sistema aqui em São Paulo, não é porque as condições estão melhores, é porque, simplesmente, hoje, o controle da população carcerária praticamente passou do Estado para a própria população carcerária. Porque eu até esqueci de meio desse processo de encarceramento em massa, de superlotação, um fenômeno que ocorreu, e que eu acho que é fundamental para entender o ponto a que chegamos, é que os funcionários não foram, obviamente, contratados nas mesmas proporções, na mesma velocidade com a qual o sistema se expandiu. Então, nós temos hoje uma relação funcionário-preso que a relação oficial, na verdade, ainda não dá conta da realidade. Porque, quando você pega os números oficiais, da última vez que eu vi, estava um para sete, um funcionário para sete presos, mas esse é o número ideal, que não existe, porque tem escala, tem muitos funcionários adoentados, afastados, enfim, a relação é mais ou menos um para trezentos, um para quatrocentos, porque fica um funcionário na porta de cada raio, que tem mais ou menos entre trezentos e quatrocentos. Uma última visita que eu fiz em uma unidade prisional, um funcionário tinha que ficar doente e faltou, e tinha um funcionário para dois raios, na porta de dois, ou seja, tinha um para seiscentos. Então, é essa a relação. Então, numa situação como essa, quem é que vai exercer o controle ali dentro das prisões? Quem vai exercer o controle, a mediação de conflitos? É óbvio que não é o Estado. Um funcionário com trezentos presos, o que ele vai fazer? Sequer o funcionário entra no raio. Porque quem distribui a comida, quem distribui em muitas unidades, o medicamento, quem diz, quem vai para o médico, quem não vai, são os próprios presos. Então, aí você transfere a responsabilidade, transfere o controle e transfere o poder para gerenciar a população carcerária. Então, paradoxalmente, aí eu já finalizo com essa constatação, em São Paulo, o encarceramento só é possível na medida como ele está, e acho que essa é uma tendência também do Brasil inteiro, porque justamente quem controla os presos não é o Estado, são as próprias facções. São elas que mantêm esse sistema sob esse controle, para evitar que as crises se sucedam, para evitar que isso transborde e que nós tenhamos a real dimensão dos problemas que estão por trás dos muros da prisão. Bom, eu agradeço. Desculpa se eu me alonguei, passei do tempo. Agradeço. Obrigado, Mestra. Eu gostaria de propor aqui duas perguntas para a gente poder fazer, não? Fecho? Beleza. Maravilha, então. Passo para o Rodrigo para a gente poder fazer o nosso debate. Bom, bom dia a todos. É só uma retificação, eu me chamo Weber Lopes. Não vou ser confundido com aquele Rodrigo lá, que vai substituir o Jô com André. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar a Jaqueline e a Vilma pela exposição da pesquisa, dos dados que vocês apontaram aqui, até porque as informações que vocês trouxeram casa com a temática que a gente está tratando e também só veio a confirmar duas questões aqui que eu queria trazer à lume. A primeira tem a ver com a pesquisa que eu fiz na pós-graduação sobre a efetivação do movimento eugenista no Brasil e o racismo, ou melhor dizendo, no pensamento conservador brasileiro, né? Eu acabei de fazer uma pesquisa agora na Unesp de Marília, onde eu abordo esse movimento eugenista no Brasil e vou tentando apontar como é que a eugenia vai se efetivando na sociedade brasileira e o que é interessante é que, quando eu concluo a minha pesquisa, ela acaba casando com essas questões que foram apontadas aqui, né? Por um lado, aquela ideia da efetivação daquilo que o Abdias do Nascimento já havia denunciado no Brasil que é a efetivação do genocídio do negro brasileiro, ou seja, um processo de racismo mascarado. Esse é um dado que a gente precisa considerar ao analisar esses números, né? Os apontamentos trabalhados aqui pelas pesquisadoras. Um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção é que essas informações, elas também só atualizam aquilo que o Clóvis Moura, que é um sociólogo, um historiador, um pensador da sociedade brasileira, no campo da esquerda, só reforça aquilo que o Clóvis Moura havia trazido nas suas principais obras Brasil Raízes do Protesto Negro, Dialética Radical do Brasil Negro e Sociologia do Negro Brasileiro, não é? Onde ele vai apontar e demonstrar que a sociabilidade brasileira se forjou a partir de uma perspectiva anti-pobre, anti-humana, anti-negro e mais, há uma permeação do ponto de vista da da psicologia, se é que eu posso usar esse termo, da psicologia das elites brasileiras, um certo medo da população pobre. Esse é um dado que nós precisamos compreender para também concatenar e identificar o porquê que o Brasil é um dos países campeão de encarceramento de população pobre. Esse é o primeiro ponto. Um outro aspecto ainda que as pesquisas só venham a confirmar a atualidade clássica do Clóvis Moura tem a ver também com a atualidade do pensamento da produção teórica do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes que no seu livro A Revolução Burguesa no Brasil ele aponta que as elites brasileiras criou um projeto de decapitação da população pobre. e esse processo de decapitação da população pobre tem a ver e se expressa não só no extermínio da nossa população mas também por um outro lado de efetivar a todo momento uma democracia que na sua gênese da formação do Brasil ela já é por si só uma democracia restrita uma democracia que não consegue realizar inclusive as demandas elementares da nossa população ou seja o que eu estou querendo trazer aqui que é importante a gente refletir é que se nós formos visitar esses pensadores que eu estou citando não há nada de novo nessa perspectiva que a gente está refletindo o que há é uma atualização dos dados da informação que só confirma a particularidade e efetivação das elites do nosso país isso é um ponto que eu particularmente não desconsidero ao analisar esses dados ou seja o Brasil é um país cuja elite ela se forjou aliás desde quando os portugueses chegaram aqui e transformaram a África num campo de caça para trazer os africanos na condição de trabalhador escravizado e submetê-los ao processo de trabalho compulsório o africano ele reagiu veementemente contra o sistema escravagista se organizando por meio de quilombos insurreções e outras formas de contraposição à ordem escravocrata que trouxe para as nossas elites um medo significativo dessa população negra esse medo se traduz no seguinte viés primeiro o africano no Brasil demonstrou que é possível a população viver sem estado autogestionária numa forma de organização autogestionária sem aparato militar sem prisões para trazer para trazer a lume já uma uma leitura contra piro da questão da prisão e segurança e que é possível uma organização de uma sociabilidade cuja divisão social do trabalho não seja hierárquica e onde as pessoas possam se produzir a partir da sua perspectiva na sua dentro do seu projeto de sociabilização pode até parecer meio panfletário isso que eu estou falando até porque hoje em dia na nossa atualidade não se vislumbra mais a possibilidade de pensar ou de colocar no horizonte a perspectiva mesmo de que é possível vivermos sem estado sem encarceramento sem essas formas de castração da dignidade humana de abstração de potencialidades humanas os exemplos que nós temos histórico dos quilombos de Palmares do quilombo de Ambrósio da revolta de Malês e tantas outras manifestações do negro no Brasil trouxe a lume aí a prova de que é possível sim uma outra forma de sociabilização não é à toa que a elite brasileira ela a partir de 1850 foi a que mais racionalizou criou um sistema de militarização do Estado não é para poder sobretudo agalfanhar a população pobre ou seja leia-se a população negra e mais ao mesmo tempo criar um sistema de organização do Estado cuja sua forma vai expressar naquilo que o próprio Marx embora também um teórico que não é mais falado e mencionado mas como eu estou lá no século XIX não é nada de novo então eu quero insistir aqui que o Marx vai chamar de o Estado enquanto instrumento de guerra quanto trabalho isso é um dado objetivo também que a gente precisa compreender ou seja essa decapitação da população essa militarização do Estado nada mais é do que uma forma constituinte da maneira de ser da elite do nosso país não há como a gente fazer uma crítica a essas formas de encasteiramento essa maneira que a gente viu até mesmo barbarizada da ideologia conservadora onde vai sugerir propostas que é contra a própria população isso só pode ser explicado a partir do momento em que a gente verifique e identifique o processo histórico da constituição social e objetivação do Brasil não é? então nesse sentido o que que eu gostaria também de trazer a lume é uma outra atualidade eu vou tentar aqui me ancorar nesses teóricos que eu citei o próprio Abdias do Nascimento já denunciava o processo do racismo mascarado na sociedade brasileira não é? não é atoa que no seu livro o genocídio do negro brasileiro ele vai definir vai trazer duas definições de genocídio que colabora para a nossa compreensão em relação a essas questões que a gente está trabalhando primeira definição ele vai dizer ancorado no dicionário inglês ele dirá o uso de medidas o que é o genocídio aí ele aponta o uso de medidas deliberadas e sistemáticas como morte injúria corporal e mental impossíveis condições de vida prevenção de nascimento calculadas para a exterminação de um grupo racial político ou cultural ou para destruir a língua a religião ou a cultura de um grupo se nós pegarmos os dados que foi apontado essas pessoas estão sendo obstaculizadas de se sentir humano de exteriorizar se humanamente essas pessoas não estão excluídas da sociedade elas estão excluídas da humanidade porque quando você impede essas pessoas de cultuar a sua religiosidade não é de pertencer a um grupo social a uma família não é ao bairro e etc etc isso demonstra uma forma específica e de engenharia de expressão do genocídio na sociedade brasileira a outra definição que ele vai trazer é do genocídio o genocídio vai ser caracterizado como a recusa do direito de existência a um grupo humano a grupos humanos inteiros pela exterminação de seus indivíduos desintegração das suas instituições políticas sociais culturais linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos se nós formos também apontar a população que está encarcerada elas estão também obstaculizadas impedidas de todos esses atributos humanos percebe ou seja então o buscar compreender a forma de ser do encarceramento hoje requer também a gente atualizar inclusive ou talvez considerar esses teóricos não é como por exemplo o próprio Abdias do Nascimento Clóvis Moura e o Florestan Fernandes ainda dentro dessa perspectiva nós sabemos que o Brasil também ele vem de uma trajetória ainda daquilo que o próprio Florestan Fernandes vai dizer que o Brasil se modernizou mas manteve não rompeu o seu status colonial isso significa então que a lógica a forma de ser das elites vai expressar aquela maneira de ser escravocrata não é à toa que agora que nós estamos ainda discutindo a lei que traz o direito das empregadas domésticas do ponto de vista trabalhista e ao mesmo tempo a gente já tem uma outra lei que está sugerindo a terceirização do serviço eu quero ver como eles vão resolver isso que sugere você tem um debate de uma fruto de um rompimento de uma lógica escravocrata do Brasil que é a questão da empregada doméstica reconhecer os seus direitos sociais etc ao mesmo tempo você tem uma ofensiva conservadora que está sugerindo a terceirização do serviço percebe então esse é um ponto importante para a gente guardar e nesse processo de modernização conservadora nós vamos ter também aquele Brasil que precisa ser branco civilizado e cristão como você vai transformar o Brasil símbolo de modernidade de civilidade cristã e capitalista cuja maioria da sua população é descendente de africano escravizado esse é um ponto que a gente precisa guardar é aqui que entra aquele projeto de um grande conservador que nós também conhecemos e ainda eu me arrisco até dizer que há uma atualidade da sua propositura que é do Oliveira Viana que sugere que o Brasil deva ser arianizado e o processo de arianização do Brasil deva passar por uma série de medidas que ele vai sugerir se nós pegarmos os textos do Oliveira Viana populações meridionais evolução do povo brasileiro raça e assimilação e tantas outras instituições políticas brasileiras nós vamos perceber que há uma propositura ainda em marcha que é daquele projeto da arianização do Brasil não é à toa que o Oliveira Viana reclama na sua obra que a abolição da escravatura no Brasil foi um golpe contra o Estado esse golpe contra o Estado se traduziu no impedimento da dizimação do africano no Brasil pós 1850 e que esse processo de destruição do africano no Brasil foi freado em virtude da lei de 13 de maio de 1888 isso está lá na obra do Oliveira Viana evolução do povo brasileiro que inclusive serviu como um texto para o censo do Brasil parece que do segundo censo do século XX e ele escreve um texto introdutório mas enfim então nós estamos vivendo esse projeto ainda que as elites brasileiras vão sugerir por isso nós temos uma uma um processo de encarceramento essa forma degradante que de encapsulamento da população pobre e leia-se aí na sua totalidade os dados não deixam mentir que a população na sua maioria de descendentes de africanos escravizados não é e ao mesmo tempo nós também temos um outro projeto que casa com essa perspectiva que são o que é o relatório da ESG da Escola Superior de Guerra a gente sabe que o relatório de 89 da Escola Superior de Guerra sugere que o Brasil utilize todo o aparato que foi usado na ditadura militar para conter os cinturões de pobreza leia-se Rio de Janeiro esse era o ponto que eles preconizavam aludiam naquele momento e também se for o caso usar toda além do aparato inclusive o extermínio se for possível percebe isso é de 89 né da 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 sugestão da Escola Superior de Guerra que todos sabemos é uma escola de de um pensamento ultraconservador não é verdade paralelo a isso antes desse relatório em 74 nós também temos eu já estou indo para os finalmentes nós também temos o famoso relatório Kinzinger né que foi inclusive denunciado pelo movimento negro no Brasil que vai sugerir uma política de esterilização da população pobre percebe ou seja essas duas medidas aliás da Escola Superior de Guerra um dos pontos também que eles vão sugerir para as elites do Brasil ou para os governantes é que se atentem com os menores né os menores de ruas esse era o termo né os menores porque se nós não resolvermos o problema do menor termos utilizado por eles no ano 2012 ou lá do ano 2000 o Brasil estará banhado por criminosos daí a gente sabe o que desdobrou né na FUNABEM FEBEM e tantas outras instituições enfim então nós temos o relatório Kinzinger a proposta da Escola Superior de Guerra e também paralelo a isso nós temos hoje uma ofensiva conservadora de maneira expressiva não é essa proposta de redução da idade penal a taxa dos relatórios inclusive que a Jaqueline trabalha no nos dados sobre a juventude encarcerada né juventude encarcerada não é isso o mapa do encarceramento de jovens no Brasil os dados que foram copilados aqui demonstra essa ofensiva no que tange aí a a expressão do conservadorismo no Brasil não é esse projeto de encarcerar esse projeto de encapsular essa população pobre né desde jovens desde adolescente passando para jovens e adultos né de uma maneira tão gigantesca que se nós formos acompanhar os dados nós vamos perceber que inclusive São Paulo que ela também trouxe né que é o campeão do estado que encarcera nós vamos perceber nós vamos perceber que a taxa de encarcerados subiu de uma maneira gigantesca desde 2015 2005 até 2012 não é de uma maneira dobrou né triplicou os dados no sentido aí no que tange a essa forma de encapsulamento dessa população tudo isso que eu estou falando aqui é talvez correndo em virtude do tempo mas nos convida a pensar inclusive que tipo de segurança em tese estamos sugerindo né porque a gente sabe que a segurança do Brasil ela também foi espelhada na Alemanha do Bismarck né então que segurança é essa que a gente está sugerindo né uma segurança que a todo momento precisa construir formas e meios para impedir né ou melhor dizendo expressa a luta de classes como guerra civil né para usar um termo né muito preciso né e ao mesmo tempo é uma segurança que a todo momento trata essas questões que a gente viu e presencia nos dados como forma de vingança não de justiça não é porque tem uma diferença de pensar a justiça e vingança não é para entrar ainda no âmbito legal da discussão e paralelo a tudo isso eu queria trazer também reflexões no seguinte sentido quais os projetos que nós temos para sanar essa questão aí nós colocaríamos reflexões o projeto juventude sanaria né ou ou em tese resolveria essa discussão né com essa taxa hoje de encarceramento de jovens hoje que está sendo que a gente presencia no Brasil quando o jovem não é encarcerado ele está sendo exterminado não é então quer dizer o projeto juventude dará resposta a essa discussão dentro dessa questão o pronace é uma discussão também que as pessoas não fizeram né uma avaliação qual foi a eficiência do pronace ele trouxe resultados significativos exitosos hoje para nós inclusive para diminuir ainda a forma e o trato de como os presos são tratados enfim então me parece que são reflexões que a gente precisa fazer né essa discussão ela fomenta a gente refletir sobre isso e aí eu queria fechar novamente chamando a atenção querendo ou não para a atualidade daquilo que o Clóvis Moura já acenava Florestan Fernandes já acenava né e o próprio Abdias do Nascimento acenava desse projeto de racismo mascarado né e de decatação da população pobre que as elites do nosso país construíram e que me parece que os dados comprovam que estão em marcha né ainda bem que nós temos movimentos e grupos que buscam denunciar e fazer a contraposição porque talvez se nós não tivéssemos inclusive discussões precisas como essas que foram apontadas talvez nós estaríamos numa barbárie pior né não é verdade então eu acho que nós estamos num momento importante esse momento não é atual ele vem desde 1850 ele só passa por metamorfose e se adequa ao a contemporaneidade né ao momento que a discussão acaba sendo emergida aí nos locais etc então desculpa eu falar assim de maneira tortuosa e correndo né mas eu acho que a discussão contribui mais para a gente trocar obrigado obrigado a questão aberta para perguntas para a gente poder né ampliar um pouco o debate alguém quer fazer alguma pergunta os participantes só para quem está assistindo online manda a pergunta para o e-mail tv arroba fpabramo .org .br o tv não é não é a sigla é t-e-v-e arroba fpabramo .org .br certo tem pergunta chegando depois eu leio algumas perguntas bom dia bom dia bom dia gente muito obrigada por vocês virem aqui falar sobre esse tema para a gente para a gente poder acumular mais para poder levar esse debate para os nossos lugares para onde a gente vai para os nossos grupos que é muito importante que a gente evolua no sentido humano no que diz respeito a violência principalmente a violência institucional então nossos palestrantes mostraram para a gente que desde que chegaram aqui as primeiras caravelas o modelo não mudou né a gente continua tendo um estado ou uma violência legítima que faz um genocídio eu acho que esse debate leva a gente a reflexão de que o nosso código penal ele precisa ser revisto ele precisa ser humanizado porque nós não precisamos de mais de um modelo punitivo encarcerador penal né que por definição ele preza pelo castigo a gente precisa de novos modelos educacionais de novos modelos que quando eles punam eles pensam que o cidadão precisa ser reabilitado para o convívio social reabilitado para a sua sociedade por exemplo essa coisa dos antecedentes criminais eu queria perguntar para vocês como vocês veem isso eu acho uma violência né porque se a pessoa já foi condenada já foi julgada já cumpriu sua pena já pagou o que ela devia para a sociedade por que que alguém tem o direito de pedir o antecedente criminal da pessoa e se ela foi um presidiário quer dizer ela não tem o direito de recomeçar a vida dela e de ter aquele capítulo da vida dela superado né então eu gostaria de que vocês falassem sobre isso como vocês vislumbram um novo modelo de código de justiça que seja mais humanizado que seja mais humanitário e uma nova formação né para a polícia porque quando a gente fala desmilitarização da polícia o que a gente está falando eu acho que a gente precisa se aprofundar nisso eu vejo a desmilitarização da polícia como uma nova formação daquele que policia uma polícia mais educada e mais educativa né uma polícia que tenha mais a missão de educar para a lei para o cumprimento da lei para lidar para estabelecer um modelo de ordem mais equilibrado do que propriamente para punir castigar constranger pessoas e se vitimizar também através desse modelo muitas vezes sendo atingida do exercício do seu trabalho né vários policiais são vitimizados também por causa desse modelo é por isso que eu queria que vocês falassem obrigado outra pergunta bom meu nome é Miguel sou do fórum de hip hop também do comitê contra o genocídio da juventude preta pobre periférica legal é a mesa chapada é o ever chapado também a sua apresentação eu tenho uma questão para você com relação a essa parada do PCC que é o seguinte o que que você acredita que mudou da época que surgiu a organização para cá do ponto de vista do controle externo do meio externo porque a gente no processo de construção da luta etc e tal a gente vem percebendo que parece que com o surgimento da RDD e a prisão das lideranças o Estado por exemplo o Estado não o governo digamos assim o PSDB os atores privados dentro do Estado construíram uma maneira de incorporar o partido aos interesses deles para tornar o partido funcional a política de segurança pública porque o PCC ele é um dos sustentáculos da própria política de segurança pública no meu ponto de vista então com essas lideranças digamos neutralizadas e lideranças que tinham uma outra perspectiva por exemplo na CPI das Armas o Marcola fala de uma organização leninista de uma perspectiva de desestruturação do governo do PSDB etc de várias coisas que o partido pensava e que com a desestruturalização com a prisão deles em RDD e tal teoricamente teria se perdido e na quebrada aquelas aquelas primeiras coisas que aparecem de tipo temos o monopólio da violência agora não vai vamos conseguir mexer naquilo que era muito mais forte antes que era a questão tipo das mortes entre membros de diferentes centros de controle de tráfico de drogas e do próprio assalto nas periferias que seriam reduzidos por exemplo a questão da morte eles criaram uma burocracia para morrer menos e começou a morrer mais por violência policial ou manteve para morrer menos nesses conflitos dentro do tráfico de drogas isso ainda não está muito hoje mas por exemplo a questão dos roubos está muito e é interessante teve a primeira fala acho que a segunda sobre a pesquisa nas comunidades o pessoal falando quando acontece um roubo eu vou procurar o partido ou vou procurar o traficante e tal isso não funciona muitas quebradas hoje mais então não tem mais esse controle de você rouba você pode roubar ou não na minha quebrada da ideia de que a polícia começa a ter um controle maior e não precisa disputar tanto quanto ela estava disputando no começo e com o PCC artificialmente conseguindo executar a lei de execução penal para algumas pessoas acaba que não tendo essa digamos esse problema e acaba o PCC sendo uma hegemonia mas uma hegemonia com o que mais que outros elementos tem lá que não tinha antes no começo era isso não sei se ficou muito complicado muito chapada que você falou tudo lá no fórum a gente troca ideia direta com o Nando Wellington pirata sobre tudo que está falando a questão que eu tenho dúvida é o seguinte o que aconteceu com o projeto de genocídio que o Abdias está falando aí no livro Extermínio Físico por Miscigenação e a culturação seriam os pilares então é como se fosse a ordem é a hierarquia racial o progresso é o projeto de genocídio você precisa dessa ordem que é a hierarquia racial para ter um progresso que é o projeto de genocídio o Estado-nação é fundado nisso no projeto de genocídio da população preta agora o que acontece principalmente nesse ponto que você coloca no pós-abolição porque parece que o modelo está ultra sofisticado o branquecimento está na quebrada no salão de beleza a mulher entra lá tem uma foto de Mariana impossível você sabe do lugar de onde ela é mas ela quer aquele padrão de beleza o discurso você fala mascarado racismo mascarado o discurso nosso no hip hop que você conhece pra caralho ele deu esvaziada total da questão de racismo e tal a percepção que a gente tem do racismo hoje está cada vez mais difícil mais difícil e a gente incorpora de outras discute racismo não discutindo racismo pega uma questão de racismo mas chama aquilo de uma outra coisa que é muito potente quando a gente consegue discutir mas na nossa própria sociabilidade parece que eles conseguiram dar uma assumida com isso e a partir disso me dizendo o que aconteceu com o projeto o que é o projeto de genocídio hoje como enfrentá-lo a questão é a gente consegue realmente enfrentá-lo dentro do marco da democracia burguesa ou na verdade a gente precisa de um salto qualitativo que seria aquilo que o Malcolm X dizia um preto e um branco nos Estados Unidos nunca vai ser igual a não ser que a gente destrua esse país os ideais desse país tudo que representa esse país no Brasil é isso se o projeto de desenvolvimento é um projeto de desenvolvimento que não funciona sem um projeto de genocídio do nosso povo como é que a gente supera isso dentro do marco da democracia burguesa uma pergunta bom gente bom dia eu sou Cacau estou na executiva nacional da juventude do PT sou daqui do interior de São Paulo mas estou fazendo graduação em segurança pública na federal fluminense em Niterói acho que a gente enquanto esquerda a gente sempre se debruça muito na visão da vítima a gente é o negro é o jovem é a pessoa da periferia mas a gente raramente para para discutir qual é o papel da polícia qual o papel que a polícia também tem nesse sentido do que o Estado tem no sentido de vitimizar essa mesma população inserindo eles dentro do outro lado que é a polícia militar não muito diferente do Rio de Janeiro mas no país todo a polícia militar ela tem sido uma mão de obra barata não só barata mas que traz esses jovens para dentro de um sistema que também tira a vida deles muito cedo hoje pesquisas indicam que os policiais militares no Rio de Janeiro eles têm aí três anos de vida dentro das corporações porque eles morrem dentro dos confrontos e isso a gente também sabe que é histórico a gente sabe que isso vem desde a época do império quando os negros que eram aprisionados eles tinham a opção de ou cumprir a pena ou entrar para a polícia e virar praças e cumprir a pena dessa forma e isso também é uma reprodução do sistema que reforça toda essa questão do racismo do racismo institucionalizado e que continua matando a população que é preta pobre periférica e que carece de serviços de serviços de políticas públicas a única diferença é que um vai para o crime e o outro vai para o Estado a gente continua colocando essa classe para lutar contra essa classe mesmo em prol dos brancos da elite enfim pensando um pouco nisso eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisava enquanto esquerda a gente precisa se debruçar ou a gente tem um estatuto uma legislação penal num processo de conclusão se não me engano ela já foi concluída já está tramitando está em processo de revisão um novo código penal mas qual é o nosso papel qual o papel que a gente tem desempenhado dentro do discurso antipunitivista porque quando a gente debate punição a gente debate a punição das mesmas pessoas desde o império desde o Brasil Colônia a gente continua punindo as mesmas pessoas e um novo código penal por mais humanizado que seja ele vai continuar punindo as mesmas pessoas por mais que as medidas as medidas preventivas por mais que as medidas desses encarceramentos não foi preso mas vai ficar com a pulseira eletrônica o quanto isso também não cria um estado de vigilância que o Foucault inclusive sempre reforçou um estado de vigilância total e de controle total e permanente dessa população e inclusive dessa mesma população aí eu vou saber onde o pobre está onde o menino que foi preso está e eu continuo criando esse sistema de vigilância permanente mesmo que não seja dentro do presídio uma outra questão que eu acho que a gente tem que também parar para refletir acho que no dia de hoje acho que a atividade ela está excelente para isso como a gente enxerga a política pública dentro dos governos de esquerda porque a esquerda está no poder a gente está no governo federal a gente está nos estados a gente está nas prefeituras mas a política pública de segurança ela está onde ela não se encaixa nas políticas econômicas elas não se encaixam nas políticas de infraestrutura mas ela também não é tratada como uma política social como educação saúde como a gente bem viu nas pesquisas que foram mostradas então é um debate que a gente precisa se debater precisa fazer se debruçar qual é a política de segurança que a esquerda quer propor dentro da visão da esquerda porque a visão punitivista é uma visão da direita uma visão conservadora uma visão historicamente para punir a população pobre preta periférica e que continua morrendo enfim e uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa se debruçar para pensar qual é o debate qual é a construção dessa política que a gente vai fazer na prática qual é o pragmático como é que eu vou discutir por exemplo que a formação dos policiais não dá mais para ser uma formação que o policial tem que atirar primeiro e perguntar depois e como a gente discute isso dentro dos espaços onde a gente já está porque também não adianta acontecer como aconteceu na Bahia que o governador houve uma chacina e o governador aplaudiu entre aspas os PMs pela ação que foi feita porque os menores eram criminosos suspeitos enfim acho que são essas as inquietações que eu queria trazer aqui para a gente discutir hoje um momentinho só acho que fecha mais uma pergunta a gente encerra para poder dar andamento então mas eu queria colocar as duas professoras que antecipadamente elas colocaram aqui fizeram um apanhamento muito interessante mas eu acho o seguinte aí eu queria formular a pergunta para a professora que o que não foi mencionado aqui a questão por exemplo dos recursos empregados as três esferas em relação a questão da segurança pública mas a gente mais ou menos deduz que realmente o recurso foi o grande até pelo número de presídios que se construiu no estado de São Paulo mas outra preocupação que se vê hoje é em relação por exemplo a questão do índice de criminalidade porque a gente sabe que por exemplo há duas décadas uma década e meia atrás o crime era baseado sobre a questão do varejo e hoje o crime é baseado sobre a questão do atacado então eu já nem em relação a questão das polícias eu já nem fazia uma avaliação nesse sentido eu não sei se elas foram mais truculenta há duas décadas atrás uma década e meia atrás ou se hoje mas a gente sabe que por exemplo o estado de São Paulo até hoje mais de 120 mil policiais para conter uma população de mais de 43 milhões de pessoas é muita segurança se entendeu em relação a isso mas aí o que se percebe por exemplo nesse decorrer desse tempo que embora o governo de esquerda tenha trazido muito ganho para a população em termos de questões sociais isso não se refletiu em relação à segurança pública não se refletiu não só em São Paulo eu tenho andado pelo interior do Brasil aí e é muito preocupante você chegar em qualquer estado da federação hoje você entendeu você não dá para ir a qualquer lugar então eu acho que alguma coisa tem que ser feita tem que ser feita e aí eu acho que tem que ter a participação da esquerda da sociedade civil organizada para tratar dessa questão não deixar engavetado como fizeram nos parlamentares em relação a redução da maioridade penal ficou 20 anos na gaveta e ninguém tinha uma proposta e aí você vê diante por exemplo uma reunião rápida e curta e eles praticamente aprovaram a proposta se nós continuar nesse ritmo é muito preocupante outra coisa que a gente pode refletir antes do estatuto do desarmamento tinha essa criminalidade? não tinha não só em São Paulo como no Brasil não existia isso não que eu seja a favor da questão de uma população armada no Brasil mas o fato é que não existia então eu acho que cabe a sociedade os movimentos organizados tratar de fazer uma política mais séria em relação a essa questão hoje nos presídios do Estado de São Paulo e no Brasil quem cuida da organização dos presídios é o crime é o crime como é que pode? como é que os presídios tem facões e celular sabe em estoque então esse diretor essas pessoas estão encarregadas do crime então o governo não basta só construir presídios tem que fazer uma política você entendeu? e reforma essas pessoas essas pessoas vão para lá para se graduar no crime organizado quando elas saem elas repete pior do que quando ela foi a primeira vez isso não é mentira acontece isso todos os dias então e acontece com nós eu mesmo eu tive minha casa invadida mais de 15 vezes cada vez que eu viajava que ia trabalhar com volta tinha embora tudo que tinha dentro de casa então acho que nós temos que trabalhar essa questão nesse sentido né então era isso que eu queria colocar obrigado bom dia a todos e todas né nós almoçamos ainda meu nome é Oldimar eu sou do Sindiguardas São Paulo sou guarda civil metropolitana aqui na cidade sou dirigente sindical uma coisa que eu vi aqui nos dados não vi nada violência contra a mulher não vi como ninguém reclamar que é violência né não apareceu nenhuma porcentagem e também guarda civil não é polícia né que não apareceu em nenhum momento a guarda quando teve uma provocação em confiabilidade eu sugiro que façamos pesquisas depois em cidades que onde a guarda é predominante e uma que próxima cotia né e no interior de São Paulo quanto mais longe mais é importante a participação das guardas municipais porém louvável pesquisa importante saber falarmos também aqui a questão de falar em segurança quando se fala em segurança pública tem que se falar da APM polícia militar porque é uma organização né que consegue sobreviver numa sociedade uma organização militar que foi criada por uma ditadura que consegue sobreviver numa democracia numa constituição constituição cidadã né já paramos para pensar nisso depois que acabou a ditadura o artista voltou a ser artista o político voltou a ser político né o cantor o cidadão voltou a votar todo mundo voltou a ser o que era antes da ditadura porque a polícia militar preparou é bom para alguém perfeito a polícia militar alguns falam que é despreparada não ela não é despreparada ela é muito bem preparada para que ela foi criada o sistema militar ela não é preparada para a nossa democracia perfeito então ela não é despreparada ela é preparada para conter a ordem pública a desordem pública desculpa desordem pública ela não vê uma reivindicação trabalhista ou uma reivindicação de classe ou uma reivindicação de professor como uma reivindicação com a nossa democracia da direita então quando nós falamos em desmilitarizar juntar as polícias só a civil e a militar resolveremos o que vamos falar um pouco do PT o PT fez a primeira conferência de segurança nessa conferência de segurança que eu participei também foi tirado que teria que regulamentar as guardas civis o PT regulamentou as guardas civis o estatuto das guardas civis para que ela serve acho que mais nós ficarmos aqui preocupados em o que vamos fazer com a PM temos que ir para uma nova polícia que já está aí a polícia as polícias municipais são as guardas civis municipais ou guardas metropolitanas cada um fala de um jeito mas são guardas então é a polícia preventiva e comunitária que hoje tem um estatuto e para que ela serve então nós temos que ter uma linha uma linha de segurança de esquerda essa essa linha de segurança de esquerda a polícia municipal que já está aí viva e regulamentada pelo próprio PT a lei 3022 regulamentada pela Dilma em novembro do ano passado quando nós falamos em militar aqui como um trabalhador não deixa de ser um trabalhador faz concurso tudo um cidadão que se torna um militar mas a partir do que se torna um militar ele se torna um soldado a polícia militar a divisão dele não são trabalhadores da polícia militar é o soldado é o sargento é o cabo são pessoas criadas para obedecer ordens o militar tem que ter objetivos o militar procura a visão dele sempre tem um inimigo ele foi criado lá na dita quem era inimigo dele? nós né? o cidadão era inimigo quem era contra a ditadura é inimigo dele acabou a ditadura ele tem que arrumar o inimigo né? ora é negro na periferia ora é o craqueiro aqui na na luz né? ora é o idoso ora é o a periferia ora é o hip hop ora é o samba ora é o o pancadão ele tem que ter o inimigo ele obedece ordens e ele tem ele está a serviço de alguém né? a serviço dessa sociedade elite que existe que está aí para defender o patrimônio dela enquanto incomodar o patrimônio da elite é necessário a PM certo? e está aí comprovado que lá dentro a maioria dos presos são que atentaram contra o patrimônio perfeito? então e na linha aí nessa linha o que nós vamos fazer? né? eu acho que temos que parar a esquerda né? quem está no poder hoje o próprio partido os estudos temos que ir numa linha para uma mudança uma mudança um esclarecimento para a população de que é mais importante a prevenção do que a repreensão e a repreensão e a prevenção e a polícia comunitária não pode existir com a rota na rua com a tático com a polícia militar porque se você criou um pitbull jamais esse pitbull vai ajudar vai brincar com uma criancinha isso que nós temos que pensar perfeito? obrigado última pergunta bom dia a todos e a todas viu é só uma pergunta que eu quero fazer aqui sim aqui está dizendo que às 14 horas nós vamos falar sobre modelo de policiamento e direito à segurança a pergunta pode ser feita agora ou isso vai ser para depois é né? então eu vou deixar para depois que eu quero entrar nesse tema aqui então são meio de 86 nós vamos fechar aqui o primeiro bloco a uma para a gente poder almoçar tá? agora a palavra com os palestrantes para estar podendo repassar as questões pessoal só para avisar primeiro quem não assinou a lista de presença por favor assinta ali do lado do cafezinho e segundo nós temos um convite para o almoço para todo mundo que quiser nos acompanhar tá? a Fundação Friedrich Ebert está oferecendo o almoço aqui da atividade aqui no restaurante aqui ao lado Dona Quintinha a gente pode sair todo mundo junto obrigado maravilha vamos lá então alternando agora quando começou com a Camila vou começar com o Eber só para trazer a primeira questão da moça me parece que aquela eu vou insistir ainda na atualidade do Florestan Fernandes né? porque na realidade o que ocorreu no Brasil foi essa essa conciliação entre novo e arcaico né? ou seja se a gente for pegar a questão do antecedente criminal lá no período escravagista o africano que se colocava contra a ordem escravocrata ele era marcado com ferro e inclusive havia até um problema ele era nem para trabalhar nas outras fazendas ele poderia inclusive até para ser vendido ele era impedido de ser vendido na condição de escravizado porque era subversivo para usar um termo contemporâneo entendeu? agora a questão que está posta é essa né? essa sociedade do ponto de vista ideológico e político quando fala de reinserir o discurso ideológico é prender a pessoa para que ela seja educada para depois ela ser ressocializada resta saber se esse discurso ideológico procede confere né? caça com a realidade do ponto de vista clássico a gente sabe que a prisão é para encarcerar se nós pegarmos lá o próprio Hegel que é um filósofo de direita o mais elevado do ponto de vista da filosofia burguesa ele mesmo já dizia aquele que ataca a propriedade privada deve ser vingado até a morte ou seja ou a gente leva até as últimas consequências e reconheça que o encarceramento é para o pobre para encarcerar a classe trabalhadora ou então a gente vai tentar medidas e formas de reeducação e quando na realidade a gente sabe disso que dentro da sua própria gênese não é é para encarcerar obstaculizar aquele que para usar ainda uma expressão ainda burguesa para não ser taxada aqui de pampletário infringiu a vontade geral para usar uma expressão russoniana ainda percebe? ou seja é isso que está posto o encarceramento vai nessa perspectiva um outro dado é que a atualização do genocídio no Brasil ele passa por diversas diversas determinações primeiro nós temos a ideologia do branqueamento não é? nós temos essa ideologia ainda do Brasil que quanto por meio do processo da miscigenação quanto mais próximo do fenótipo do branco você tiver menos negro você será e mais status você terá nessa sociedade brasileira percebe? ou seja o Brasil ele tem isso é um dado que nós também precisamos reconhecer o racismo no Brasil ele é sofisticado ele é uma obra de engenharia nós sabemos que até o presidente Roosevelt quando esteve no Brasil ele elogiou o Brasil dizendo nossa vocês fizeram mais sofisticado a gente foi fazer a lei de Jim Crow e aí olha o problema que a gente teve vocês estão mais sofisticados processo de branqueamento o discurso da democracia racial percebe? ainda mais essa ideia de que somos um país de brasileiros percebe? isso acaba escamoteando e tirando o aspecto da forma da composição social do Brasil que é de indígena de africanos e dos europeus que aqui vieram percebe? e paralelo a isso nós também tivemos o processo do branqueamento no Brasil que foi impulsionado inclusive por meio de uma lei do Estado a partir de 1871 que foi a lei da vinda de imigrantes para o Brasil que tinha como objetivo primeiro criar uma forma de trabalho assalariado no Brasil e ainda branquear o Brasil percebe? e aí os imigrantes tiveram terras e por aí vai aliás a primeira lei de cotas no Brasil se a gente fosse discutir nesse viés vai nesse sentido do Estado financiando a vinda de imigrantes para o Brasil percebe? então eu penso que talvez valeria a pena uma outra discussão não estou correndo aqui mas requer aprender diversos aspectos da forma de expressão do racismo no Brasil não é? esse pessoal que tem se encontrado nas ruas metropolitanas do Brasil travestido de capa amarela e de moralizadores da política eles são os primeiros a ser contrário a pobre contrário ao negro defende redução da idade penal são contra o negro contra cotas contra políticas de ações afirmativas e etc etc isso expressa a forma do racismo mascarado na sociedade brasileira ou seja então há diversos aspectos que precisa ser compreendido o encarceramento é uma delas não tem como encarcerar vejam encarcerar nossa população da maneira de como eles estão sendo encarcerados há um déficit no Brasil por exemplo de uma taxa significativa de jovens que ainda nem foram condenados mas já são presos percebe e vão ficar um bom tempo presos isso é uma lógica de decapitação dessa população e isso está na gênese da forma de organização do Estado brasileiro por isso que resolver essas questões no âmbito da democracia eu questionaria se nós estamos numa democracia de fato eu questionaria ou há uma autocracia institucionalizada porque se nós formos na esteira do Florestan Fernandes ainda aqui o espremendo o que há no Brasil o que houve no Brasil foi uma democracia restrita e ela não pode ser mais ampla por quê? está na lógica da forma da própria classe burguesa que foi incapaz de constituir os processos de organização do Brasil de efetivar uma democracia tal qual nós conhecemos ou gostaríamos que houvesse que é uma democracia plena agora como é que nós vamos falar de democracia sendo que a taxa de mortalidade entre brancos e negros a população negra é maior como é que nós vamos falar de democracia inclusive na atualidade sendo que as mulheres negras são atendidas de maneira desumana ou melhor dizendo mal atendidas no serviço de saúde pública não é? as mulheres negras no tratamento do pré-natal são tratadas levam menos tempo do que a mulher branca que democracia nós temos? essa é uma questão que a gente precisa pensar porque me parece que há uma atualidade do pensamento do Florestan Fernandes nesse sentido enquanto não houver essa é a discussão que ele apontava uma democracia racial de que democracia nós estamos falando e olha que o Florestan Fernandes está fazendo uma discussão no viés da democracia percebe? ou seja me parece que nós estamos num momento de inclusive refletir que democracia é essa que nós temos e eu queria lembrar aqui uma outra figura o Maurício Tratenberg dizia participar significa só uma coisa participar então às vezes a gente acha que está participando mas a gente cai até no participacionismo na verdade porque participar dessa forma de democracia restrita onde não se democratizou inclusive os locais de privilégio no qual se formou nossas elites veja nossas elites ela é tão mesquinha que nem cotas ela quer aceitar uma política de reparação há 400 anos de trabalho forçado que o africano foi submetido nem isso a elite brasileira quer percebe? e o sistema judiciário que o ECA nem foi ainda implementado na sua totalidade nem foi implementado e já querem acabar com o estatuto da criança e do adolescente a pergunta é qual é a democracia que a gente vive? essa é uma discussão que a gente precisaria pensar e por fim eu penso que é necessário refletir a polícia não do ponto de vista da persona mas nós precisamos refletir a polícia no aparato institucional do Estado é essa que é a questão porque já que ele citou o rapper eu conheço pessoas que eram do movimento do hip hop e passou a ser passou a ser polícia então quer dizer mas na hora do piquete não tem essa porque ele institucionalmente falando ele vai se opor ao outro não é isso? e mais uma polícia que estuda Conte Durkheim não é? o Rousseau ainda mais a Marilena Schaui já denunciou isso cuja famosa frase preto parado é ladrão é suspeito e preto correndo a ladrão que polícia que nós estamos querendo sendo que a forma e a lógica dela vai nesse viés de reprimir de decapitar e agalfanhar a população então me parece que precisaríamos refletir essa questão será que no marco dessa democracia restrita dessa democracia inconclusa nós vamos realizar aquilo que nós gostaríamos que essa população carcerada e a outra aliás só para terminar desculpa como é que nós vamos discutir o papel da UPP não é? onde o governador justificou ainda aquela criança que foi morta e ainda falou não mas as crianças ficam usando arma olha a herança que democracia que nós estamos falando não é? onde inclusive vai passar pelos âmbitos legais e vai sofisticar aparelhar o UPP não é isso? essa discussão em cima ainda de trâmites legais não é isso? que democracia que nós estamos falando? onde se justifica matar crianças percebe? crianças que dizem que é o futuro do país da maneira de como elas estão sendo exterminadas no Rio de Janeiro será que nós não estamos seguindo a orientação da escola superior de guerra? valeria refletir aliás o Rio de Janeiro já foi palco de feiras bélicas não é isso? e tantas outras coisas mas tem comprado carro sofisticadíssimo a gente sabe de onde está vindo não é? então valeria a pena fazer uma reflexão agora eu penso que numa discussão como essa eu penso que deveria ter outros momentos para ir refletindo e espremer mais me parece inclusive que as pesquisas que foram apontadas não é? porque é muita informação são muitos dados e etc não é? bom gente eu sei que também não quero trazer resposta eu só queria trazer elementos para a gente refletir em conjunto aqui tá bom? obrigado Bom, em relação a primeira questão sobre os antecedentes criminais acho que isso é um grande exemplo emblemático do que o Michel Foucault fala da demarcação de uma delinquência é porque não é realmente para se reintegrar é de fato para ficar marcado como delinquente como criminoso então acho que a questão dos antecedentes criminais ela é emblemática nesse sentido então uma vez tendo passado pelo sistema prisional acho que é aí que reside de fato a função política da prisão é a demarcação de uma delinquência então aquele indivíduo de fato ele está marcado para o resto da sua vida e se ele conseguir sair da vida do crime é digamos é por uma série de superações individuais próprias ao costo de família ou de grupos culturais enfim mas digamos é uma superação dos obstáculos que vão ser postos no caminho dele porque o que o Estado faz o que o Estado faz é tentar pôr obstáculos em relação a isso porque a polícia vai ficar atrás ele vai ter pouquíssimas chances de emprego ele vai ser perseguido o resto da vida dele então quando ele consegue superar isso é de se digamos de se admirar a persistência da pessoa que consegue superar essa marca em relação aos modelos de policiamento certamente a tarde vai ter uma discussão muito mais própria em relação a isso a questão do Miguel sobre o que mudou o PCC desde que surgiu até hoje é muito interessante eu acho a sua questão porque você coloca como o PCC é um pilar de sustentação da política de segurança pública em São Paulo eu concordo inteiramente com isso então eu acho que o PCC ele surge como uma digamos para denunciar e para lutar contra a opressão dentro do sistema carcerário ele surge num contexto de muita violação dos direitos etc só que paradoxalmente no decorrer dos seus 20 anos de existência ao mesmo tempo que o PCC ele vai crescendo e se empoderando ao mesmo tempo ele se torna também um ator político com o qual o governo a administração prisional a administração a segurança pública tem que dialogar obviamente negando isso até a morte mas tem que dialogar então e nesse sentido do PCC se constituir como um ator político aí reside o paradoxo porque se no discurso se mantém todo esse discurso da luta contra a polícia contra o Estado contra a opressão por outro lado ele também ele é um pouco é um fiador né dessa política de segurança pública sobretudo em relação ao encarceramento em massa porque é ele que garante que aquela população encarcerada que está sofrendo todas as privações algumas das quais eu relatei aqui é ele que garante que aquela população não vai se rebelar então digamos que com sinais trocados há uma relação simbiótica sobretudo em São Paulo que eu acho que é uma situação diferente de outros estados por causa da hegemonia do PCC então aqui em São Paulo pelo menos há uma relação simbiótica do PCC com com a administração prisional porque eu acho que fora do sistema isso é diferente porque aí tem uma relação de muito maior conflituosidade entre o PCC e as polícias aí é uma relação diferente que se rompe esse equilíbrio se desequilibra de momentos em momentos mas dentro do sistema prisional eu vejo a situação como essa então ele é paradoxalmente ele é uma pedra no sapato da administração prisional ele está ali e quem está dentro do sistema sabe que se vier uma ordem o sistema de São Paulo inteiro o sistema prisional se rebela simultaneamente diretores são categóricos em dizer não sou eu que mantenho isso aqui essa força que regula e mantém a ordem dentro das prisões e no RDD só uma que as lideranças estão neutralizadas no RDD na verdade esse é o grande jogo é o grande digamos assim é a chave para interpretar toda essa montagem que nós temos aqui as lideranças não estão no RDD não que eu seja eu sou absolutamente contrária ao RDD eu acho que é absolutamente ilegal é desumano é uma fábrica de louco se você manter alguém em regime solitário ali por meses ou até anos não sou favorável sou absolutamente contrária ao regime das penitenciárias federais para mim uma das grandes decepções de um governo de esquerda é manter um sistema como sistema penitenciário federal que é um regime disciplinário extremamente duro embora para poucos mas é duríssimo então sou absolutamente contrária ao RDD mas em São Paulo os que são considerados líderes do PCC não estão no RDD talvez essa seja uma chave de interpretação para muita coisa que muitas vezes a gente não consegue entender em relação a sua questão dos roubos nas quebradas eu acho o que eu também tenho percebido é que alguma coisa talvez esteja mudando fora das nas quebradas não sei o que é não sei se é um refriamento não sei se é um descontrole eu não sei se os bloqueios de celular supostamente estão instalados parecem estar funcionando em algumas penitenciárias está fazendo algum efeito no sentido de desestabilizar esse equilíbrio mas parece que realmente mudado alguma coisa e muitas quebradas segundo o linguajar dos jovens que a quebrada está largada então de fato pode estar acontecendo alguma mudança no cenário do crime em São Paulo eu acho que o aumento de chacinas esse ano pode até ser um indicativo de uma outra de uma reconfiguração disso em relação ao que a Cacau colocou as mortes de policiais os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem reiterado essa questão de que os policiais